Que que é isso? Que que é isso? Oh, oi Elas preferem os malandro Elas preferem os malandro Eu gosto é dos malote e dos que é envolvido Eu gosto é dos malote e dos que é envolvido Quando ouvir o DJ Viana, ela vem sentando O G.N. Shake, ela vem sentando Quando ouvir o DJ Viana, ela vem sentando Ela vem sentando Para não para, para não para não Vai para cima, senta na piroca e vai Vai para cima, se contrai Senta na piroca e vai Vai para cima, senta na piroca e vai Vai para cima, vai para cima, vai para cima Se contraem, senta na pernah que vai Vai, vai, tenta, tenta, tenta concentrado Tenta, tenta, tenta concentrado Tenta no meu, tenta, tenta, tenta Essas piranhas eu não me lembro Nasso biquete vagabundo Vivendo sem perder o rumo Cozando nela, depois somo Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Tentam, tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, senta Tenta, senta Tenta, senta Pabulho aqui é pique de putaria brava Tá ligado? Tenta, senta Tenta, senta Esse é o pique do Flamengững Vai, vai, faz isso senta no pau de bandido Vai, faz isso senta no pau de bandido Quê tá num Deus? Prenda, 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 prenda... Valeu Viana, não deixa guardando essas putaria não, mano Sem carrozinho, sem carrozinho, pô Tu falou que ia jogar com as amigas que eu tô nessa aqui, agora joga, pô Lucas de Paula tá presente, pô, vamos parar de fofoca Sucesso, sucesso, sucesso Empina, piranha